Mano, eu acho que vou até meter um louco aqui, hein? Até meter um louco aqui, ó. Beleza, meu cor já morreu. Morreu também. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bah, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série Quiltando os Bandindinhos. E hoje, a gente tá aqui de Kale Top, rapaziada. E bora testar alguns itens aqui na Kale. Eu tô maluco pra testar essa Guinsoo. E bora tentar tiltar os Bandindinhos aí com esse item. Lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente Pegar o máximo possível de kills E tentar tiltar alguém da equipe adversária Mandando as frases aí no chat, pegando muita kill. A gente tá contra o Mordecaiser, então vamos ver o que vai dar, né? Vou tentar achar ele nesse nível 1 aqui, mano. Porque o nível 1 da Kale é muito forte, cara. E se a gente conseguir trocar com ele, ia ser bom. Tomei um Qzinho na cara. Não queria tomar esse Q, velho. Queria ficar sem tomar esse Q e comprar a troca contra ele. Eu comprei lâmina de Doran, então meu nível 1 é forte. Caraca, ele acertou outro Q. Não mete o louco não, amigo. Não mete o louco não, que não está de Kale Top, velho. E nível 1 da Kale é brutal. Nível 1 da Kale é brutal, rapaz. Mas os dignos sobrevivem. É isso, rapaziada. Primeira kill na nossa mão. O cara desrespeitou. E a gente matou e pegou a primeira killzinha do jogo, mano. First Blood na nossa mão. Vamos continuar puxando aqui. Logo, logo a gente precisa de base, né? Agora já, na verdade. Posso até continuar, na verdade, e puxar essa wave aqui. Mas ele vai pegar nível 2 e vai me puxar. Eu vou me lascar, provavelmente. Caraca, pegou. O cara acertou todos os Qs em mim até agora, velho. Ou eu tomei todos os Qs dele, né? Ele não upou, ele upou o W. Ele upou o W. E por conta disso eu vou conseguir farmar essa catapa. E agora dá pra ir base. Se ele segurar essa wave, ele vai perder muita vida. Está de boa. Olha a vida dele indo embora. Vamos começar, rapaziada. Com essa botinha, isso daqui e uma poção. Ele guardou e quase cancelou meu recal. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, que está de boa. O jogo está tranquilo, né? O jungle deles é um Kartus. O nosso é um Kha'Zix. E o Kha'Zix achar o Kartus aí na... Na curva ele regaça o Kartus. A Zaya vacilou, hein, mano? Ela foi estourar as penas, pisou na trap da Caitlyn. Morreu. E também morreu outro, hein, cara. Nossa, aí não dá, mano. Morreu todo mundo. Nosso farm está bem baixo, mas está de boa, né? Quando a gente pegar nível 6, dá pra... Ganhar o range, aí fica mais fácil farmar. Deixar uma wardzinha aqui. Vou voltar pro top. A arma dele está bem melhor, mano. Bem, bem, bem melhor. Mas pelo menos a gente está tirando bastante vida dele, né? E quando a gente pegar nível 6, vai ficar melhor ainda. Caraca, comi o hit da torre ainda, velho. Bacanagem, pô. Ainda bem que eu comprei poção. Feio de mó vida, velho. Tá com um pouquinho de vantagem em XP, mas é porque ele tem TP, né? Ele morreu e deu TP. E a Wave tinha ficado ruim, então... Ele conseguiu pegar um pouco de vantagem em XP aí. Pegou de novo o Q dele, mano. Tomando muito Qzinho, rapaziada. Ele errou. Beleza, já deu um dano legal. E ele colocou foi uma pink ali, mano. Eu vou tirar aquela pink ali, velho. Achei que era uma ward normal, mas é uma pink. Continuar puxando isso aqui. Logo, logo a gente pega nível 6, mas ele pega antes, né? Então, eu tenho que ficar tirando vida dele, mano. Senão ele só vai me ultar e vai me matar, tá ligado? Vou tirar essa pink aqui agora. Vou continuar tirando vida dele aos poucos. Só pra deixar ele mais meado caso ele queira me ultar, né? Aí a gente tem uma chance de matar ele também. Praticamente certeza que ele pega nível 6 antes. Ó, pegou nível 6 já. Tô quase nível 6 também. Agora eu tô de boa. Lasquei, velho. Agora ele pode me ultar só e me matar, velho. De novo, essa puxada dele debaixo da torre me lascou, mano. Mas eu vou ser meio abusada aqui, rapaziada. Vou ser meio abusado. Vou tentar ficar aqui. Mesmo com pouca vida e pouca mana. Ele gastou o W dele, tá de boa. Errou o E. Olha a vidinha dele também, hein? Baixíssima. Vai ter que base, mano. Nós dois vamos ter que base. Ainda bem que o Karton não apareceu aqui, né, velho? O Karton não apareceu no jogo até agora. Deve estar quase nível 6 farmando, hein, mano? E aí me complica, né? Porque eu posso tomar ult dele aqui e já era, morrer. O shield do Mordekaiser voltou e isso é meio chato. Olha a vidinha do cara, mano. Olha a vidinha do cara, velho. Tô doido pra me matar e matar ele aqui, velho. Matei. Os dignos sobrevivem, mano. Perdeu o flash e morreu do mesmo jeito, mano. Perfeito. O que eu falei, rapaziada? Depois do nível 6 fica bem mais tranquilo, né, mano? A gente ganha nosso range. E tendo range... Nossa, é muito mais de boa, velho. Muito mais de boa mesmo. Agora a gente já pode fechar nossa bota e já fica... Aí, perdi a catapa, mano. A gente já pode fechar nossa bota e fica bem... Pra começar a fazer o Gumi também, né? Então tá ótimo. Botinha. Nossa, faltou tão pouco. Mas tá bom. Dois ataques speed e um negocinho de AP, velho. Da hora, mano. Vamos que vamos. Opa, uma wardzinha aqui. Cinco de ouro. Beleza, velho. Tá beleza. O cara tá 0-2. A gente já tá 2-0. Nossa, o bot tinha ficado meio ruim no jogo, mas... Pegaram uma kill, né? E o Kasekong também conseguiu uma kill. Vou purificar esta terra. O outro daqui demora muito pra voltar no começo, né, velho? 160 segundos é muita coisa, pô. E aí, mordecão, beleza? Tá bom, mordecão. Uma farmadinha aqui. Recuado mesmo. Mando cuidado pra não apanhar do cara. Olha o outro do Kartus aí, ó. Aqui, tomei. Mas ele gastou o escudo, né, velho? Se ele vacilar agora... É chuva de auto-ataque na cara dele, mano. Chuva de auto-ataque, ó. Chuva de auto-ataque, ó. Se ele vacilar, é chuva de auto-ataque, ó. É, rapaz. Respeita, amiguinho. Eu vou full puxar, mano. Eu não vou ficar frisando, não, velho. Perdi outra catapa. Acho que eu não peguei uma catapa nesse jogo até agora, né? Misericórdia. Mas faz parte, mano. Faz parte. Eu vou continuar pressionando ele aqui, mano. Porque ele vai ficar debaixo da torre. Eu vou ficar batendo ele debaixo da torre. Igual eu fiz da outra vez. O único medo é o Kartus vir aqui, né? Mas se ele vier, também acontece. Deu pra dar um dano legal já. Pegou uma barricada. Nossa, olha a vidinha do cara, mano. Ficou todo lascado. Vai ter que base de novo. Mas ele provavelmente tem TP agora, né? Se ele tiver TP, ele volta bem rápido. Você vai dar um dano legal já, velho. Nossa, tá rolando uma luta grande lá no dragão, velho. Vou aproveitar pra bater aqui nessa torre. Tiramos o TP do cara. Tô sem mana agora, hein, velho. Agora quem tem que base sou eu pela mana. Pela falta da mana, né? Ele tá com o shield no máximo. Se ele me ultar aqui, vai dar ruim, viu? Perdi outra catapa. Misericórdia, velho. Beleza, vou sair fora agora, rapaziada. Pra gastar nosso ouro, porque eu não sei do Kartus. Tô sem mana. E se o Mordecaiser me ultar aqui, poderia dar ruim, né? Vamos comprar essa paradinha aqui. E a picarita ainda não dá. Mas a gente já tá bem forte agora, velho. Tô bem forte. A Morgana já tá tiltada, já. Você quer que eu faça o quê, cara? Isso aí. E, rapaziada, tá gostando? Tá se divertindo? Pô, deixa seu gostei. Se inscreve aí no canal que vai estar me ajudando muito, beleza? E comenta aqui, mano, outro campeão, outra build que eu tava trazendo aqui pra vocês pra gente tiltar os banhinhos, beleza? Pegando aqui no top. Kartus fez o Arauto junto com o Yasuo. O Mordecaiser já pegou a Wave, né? E eu vou continuar puxando aqui, porque se o cara for base, eu vou pegar a Barricarda, velho. Não quero nem saber, mano. Beleza. Vou colocar uma pink avançada aqui, mano, porque eu sempre tô colocando muita pressão nele mesmo. Olha o homem aí, ó. Com o Qzinho. Daqui a pouco a gente pega nível 11 e fica ainda mais forte. O Kartus tá bem farmado, né? Só que ficou farmando o jogo todo, mas quase que não tá muito atrás, não, velho. Farm, né? Toma, auto-ataque na cara. Yasuo top, velho. Nossa, que amigo, velho. Esse cara aqui é um amigo, mano. O Yasuo e a minha regaça, ele me ultou. O Qt do Kartus também aí complica, viu, velho. Ué, rapaziada. Os Gignos sobrevivem, mano. Que isso. Que cara amigo, velho. O cara me ultou pra eu jogar um X1, tá ligado? Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Que isso, cara? Meu Deus, o cara quer roubar minha barrica, não. Ah, não. Ah, não. Isso, não cai não, torre. Não cai não. Não cai não, barricada. Sai, desgraça. Meu Deus do céu, mano. Esse cara é um bandidinho da maior espécie, velho. Eu ia pegar nível 11 e ia matar o cara de novo, provavelmente, mano. Cable é muito chato dividir XP, tá ligado? Muito chato. Kart foi. Fui pro bot. Beleza. Essa barricada tá quase caindo. Eu vou pegar pressão e na próxima wave eu levo essa barricada. Mano, que mordecaiser gente boa, né, velho? O cara ultou pra se lascar, velho. Nossa, muito bom, mano. Ainda bem que eu tinha Ignite, né? Senão tinha complicado um pouco. Vou pegar essa barricada. Beleza, pegamos. Toma o auto-ataque. Toma o auto-ataque. Toma o auto-ataque. Vamos sair fora agora, rapaziada? Porque eu vou ter minha Guinsoo já, tá ligado? E com a Guinsoo, a gente já pode fazer brincadeirinhas, né? Será que ele vem cancelar meu recalho aqui? Não, tá bem longe. Guinsoo fechada. O próximo item vai ser o Dente de Nashor. Então, bora ir pro top agora pra pegar mais ouro e fechar esse item. Olha o casicão fazendo a play em cima do Iaço. Passou na ward. Será que ele vai pular? Pulou. Nossa, o Iaço surfou ali pro lado da parede. Nossa, morreu e a Saindra não vai matar. Matou. Ah, o Orp, né? Um por um. Um por um tá safe. Agora a gente tá de Guinsoo, moleque. Guinsoo é maneira, hein, véi? Essa Guinsoo aqui tá maneira, mano. E aí, Mordecão? Vamos brincar um pouco, pô. Tá só debaixo da torre o jogo todo. Toma. A torre aqui vai cair, véi. Vai pro chão. Vamos puxar bastante aqui. O dragão vai tá spawnado. Então, provavelmente vai ter uma briga por lá, né? Ah, mano. Eu tomei dois tapas da torre ainda, véi. Que sacanagem, mano. Lascau, rapaziada. Ah, mano. Pelo amor de Deus. O ator tá me solando, cara. Tomei mil de dano da torre, véi. Ah, sacanagem, pô. O banho de engenho agora fui eu, né, velho? Pô, chega eu fiquei triste agora, mano. Mas eu dei muito dano nele ainda, hein, velho. Muito dano mesmo. Pior que ele pegou bastante ouro, mano. 800 de ouro nessa kill, velho. Dentro do neutralizado, mais 300 da kill, né? E o Kazex foi pra cima do Yasuo de novo. Vai morrer de novo. Nossa, olha o flash do banho de engenho. Misericórdia. Nossa senhora. Que coisinha mais feia. E o Yasuo ia matar mais um ainda. Meu Deus do céu. Ai não, rapaziada. Pô, Mordekaiser... Mordekaiser vai ficar forte agora, velho. Com aquela kill que ele pegou, mano. Será que eu consigo chegar aqui como quem não quer nada aqui pelo cantinho, ó? Pelo cantinho aqui, ó. Eu quero tentar pegar essa kill, velho. Eu quero me vingar, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vi ele. Cadê? Cadê? As ações deles serão pesadas na balança das estrelas. Miserica, cara. Tá bom, né? Fazer o quê? A gente ainda sola ele de boa, eu acho. Eu acho, né? De qualquer forma, quando a gente fechar nossos itens, a gente vai solar. Então tá suave. Já tá aí debaixo da torre de novo. Será que tem alguma coisa aqui pra eu roubar do Karts, mano? Sem nada, né? Olha, já fez tudo também. Miserento. E o Yasuo levando o Mid ali. Só ficar puxando mesmo, velho. Aê, solamos. Solamos o canalha. Corre, corre, corre agora pra nós não morrer. Os caras estão tudo lá embaixo, mano. Yasuo, Kartos. Então vou aproveitar pra puxar isso aqui, mano. Será que o bot dos caras vai subir? Espero que não, né? Subiu. O Nautilus já tá aqui, já. Vamos sair fora aqui, só. Preciso de dar base, mano. Mas falta pouco ouro pro meu Nashor, mano. Preciso de farmar um pouco. Fazer essas pedras aqui, talvez. Nem tem pedra. Mano, o Karts farma tudo, mano. Farma a nossa jungle, a jungle dele, a jungle dos caras. Farma tudo, mano. O maluco é um aspirador de pó da jungle, tá ligado? Ele sai passando e sai levando tudo. Vender tudo que eu tenho aqui e esperar um pouco, mano. Nosso time tá fazendo ar altinho. Já estamos com uns 5 kills, né, rapaziada? Mano, a Guinness tá muito maneira, velho. Tô curtindo bastante. Com a Nashor agora, então. Ah, sai da frente. Olha a briga ali, ó. A Aindra vai morrer. A Aindra tem que pegar o oral. Pegou, beleza. Tomei o tizinha do Karts, não é o tizinha do Karts. É chato. Ih, o Mordekaiser deu o TP lá, mano. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí. Nossa, vai morrer. Deu de cara com o Mordekaiser. Ela não viu o TP do cara. Pior que o TP dele foi muito ruim, né, mano? Tipo, ele deu o TP quando já tinha acabado a luta. Mas a Morgan ainda deu de cara com ele, então ele pegou uma kill. E vai pegar a T2 no mid. Mas se eu pegar essa T2 aqui, tá suave. Essa T2 dá muito ouro também, velho. T2 de side é muito importante. Vamos lá. Essa daqui já caiu. Cara, é muito attack speed, né, velho? Olha isso. Bastante ouro pra gente. Se der tempo de eu roubar esse Red aqui, eu ia ficar muito feliz, velho. Vem pra cá. Opa! Oi, amiguinho. O aspirador de pó da Jungle aí, ó. Morreu. O Nautilus e a Caitlyn vão vir aqui, mas eu quero esse Red, cara. Eu quero muito esse Red. Tchau, Caitlyn. Tô indo embora, valeu. Pegar aquele Blue lá também. Pegar aquele Bluezinho. E tá suave. O Yas tá top mesmo. Já tamo com 6 kills. Tem que mandar a frase, né? Esqueci. Os dignos sobrevivem. Bora pegar toda a Jungle aqui, cara. Porque a gente precisa de experiência, mano. Eu vou voltar pro bot. Nossa, o próximo item, rapaziada. Eu vou meter esse daqui, ó. É o limite da razão. Pra bater melhor no Mordecaiser e no Kartus. E ainda ter um pouco de resistência mágica contra eles. Beleza? Nossa, agora a gente já tá farmando os Minions muito tranquilo, né, velho? Será que a gente vai dar de cara com alguém aqui? Provavelmente, né, velho? Nossa senhora. É a gangue, velho. Cara tão em gangue aqui, mano. Cara tão em gangue aqui, maluco. Nossa, matei um ainda, velho. Quase levei dois. Mano, será que eu vou dar de cara com alguém? Virei a esquina. Tinha logo três malandras, assim. Com o Trabuco na mão, só esperando, velho. Aí que me lascou, né, velho? Pior que o que me ferrou foi a exaustão, mano. Exaustão me lascou, mano. Não, é limite da razão agora. Quase nível 16, vai ser bacana. Não entendi o que a Caitlyn falou aqui. Mas ela tiltou, provavelmente, né? Então tá de boa. Bano briga no mid de novo. E assolou os dois, velho. Puxa do Kratos, morreu também. Eles vão querer fazer Baron nisso aqui, viu, velho? A Kazaia jogou bem, deu muito dano, mano. Por favor. Muito, muito, muito dano. Bora pegar esse Red. E eu acho que dá pra ir pro Drake pra lutar lá, né? Ou será que eu tenho de solar aquele aço ali? Ele tá forte, né, mano? Ele pegou bastante kill. Meu ult tá quase voltando. Ah, mano. Não vai dar tempo do ult voltar, velho. Uh, ele tinha flash, mano. Que desgraça. Flash Ignite, eu não tinha ult ainda. Os dignos sobrevivem. Matamos ele de novo, né? É o que importa. Pegar kill. Barreira dele tancou meu Q e meu E, velho. Só tive que dar dano no auto-ataque. Mas eu não acendei bastante dano. O problema foi o flashzinho dele. Eu ia conseguir kaitar ele de boa. Ele deu um flash que ele me matou, velho. Miserável. Mas pra gente pegar esse dragão, tá valendo, né? Já é o terceiro, mano. Eu tô quase, quase com o meu item fechado. Eu preciso do meu nível 16, mano. Com o nível 16, o Q fica absurdamente forte, velho. Sua torre foi destruída. Vamos lá. Pro top de novo, né? Aça tá com 10 kills, a Caitlyn tá com 8. Os caras não tão fracos, não, velho. Nossa, o flash da Morgana. Morreu. Pegou a kill, né? Tá valendo. O bot dos caras tá no mid. Eu achei que eles poderiam subir aqui, mas não subiram. Vou puxar essa e vou voltar pra ajudar. Ult do Nautilus. Ult do Kartus. Aí errou, mano. A Morganinha não podia ter errado isso daí, cara. Cargar uma ward aqui. E farmar esses galas aqui, mano. A Indra já chegou pra defender o mid. Tá de boa. Já tenho meu item na base, cara. Mas eu quero pegar meu nível 16 primeiro. E eu quero pegar kills, mano. Quero pegar nível 16 e pegar kills, cara. Será que eles podem estar fazendo esse Baron? Acho que não, né? Cadê? Então não. E a gente consegue fazer bem rápido, mano. Com o que eu e Kha'Zix estão aqui, velho. Faz bem rápido. Peguei 16. Agora já era pros caras, mano. Vou base pegar meu item. Será que o Yasso vai dar cara aqui pra mim? Tá com 3 itens já. Não quero brigar. Eu não tenho meus 3 itens ainda. Ele já tem os dele. Então, eu vou base pegar meus... Meu terceiro item, né? Ah, quase levei isso aqui. Nos minions ele tem vantagem, né? Que ele consegue surfar, pegar os stacks e curar. Ah, nem deu tempo de ultar. Caraca, ele tá muito forte, velho. Pior que o Kha'Zix tem que... Tem que jogar dando shadow pra mim, mano. Não vou conseguir solar esse aço. Por enquanto, pelo menos, né? Como a gente acabou de ver. E o ult do Kha'Zix tá voltando bastante, né, mano? Toda hora ele tem ult. Nossa, a Kha'Zix me fechou de boca na pena da Zaya, velho. E lascou, né, mano? Yasso me lascou na side, velho. Vou meter um Rabadon agora, se pá, velho. Ou eu meto uma Serilda pra dar uma lentidão. Não sei. Não sei. Tem um Rabadon mesmo. Rabadon vai ser melhor. Esse aço forma muitas kills nos caras, mano. Principalmente no Kha'Zix na Morgana, né? Kha'Zix ficou tentando solar ele. Tô com 600 de ouro ainda, mas eu não vou gastar porque eu não sei o que eu quero comprar, mano. Eu posso querer fazer a Serilda, eu posso querer fazer a Relay. Tomei dúvida ainda, então... O meu próximo recado é o Decido. São duas boas opções. Até o Rabadon a gente podia fazer, né? Mas era um pouco mais caro. E eu não tô pegando tanta kill assim, velho. E tão fazendo Baron, hein? Tão fazendo Baron lá, hein, Morganinha? Sobe lá, Morganinha? A Morganinha tinha que dar cara aqui, velho. Pra não jogar um League, mano. Beleza. Morreu todo mundo. Os Dignos sobrevivem, mano. A Morganinha deu Black Shield. E deu pra gente jogar. Nossa, eu não vi que a Zaya tava sem vida, velho. Eu curava ela um pouquinho, pelo menos. Tinha Ush também. Mas eu sei que o mídia dos caras vai cair, né, velho? O mídia dos caras aqui vai pro chão, mano. Beleza. E vai ter a Alma em um minuto, mano. Sai daí, Morgana. Sai daí, Morgana. Sai daí, desgraça. Salve, hein? Aqui é o Solve. Sai, sai, sai. Nossa, e o Karts morreu ainda. Vai ser Free Drake. Malandro. Tanto que eu salvei essa Morgana que agora não tá escrito, viu? Nossa Senhora. Eu acho que eu vou fazer uma Relay mesmo, velho. A Relay vai ser boa também porque vai me dar vida, mano. Fica mais difícil do Yasmin me matar. Pegar esse Red aqui. Mordekaiser deu TP no bot. Vou farmar pro bot também pra poder ajudar no Drake ali. Beleza. Nossa Senhora já deu mil de dano, velho. Muito dano. Deitrin e o Nautilus tão aqui do lado. Vou passar pra cá, mas nem lascando agora. Ainda tá indo o base e o Kha'Zix também. Então só vou puxar mil só. Pra que tô, velho. Pra que tô logo agora, velho. Morreu ainda. E eles pegaram o Drake. Meu Deus do céu, velho. Aí ficou ruim pra nós, viu? Beleza. Fazer esse Aronguejo aqui também. Aronguejinho. E agora a gente vai pro top. Mano, acabou que a gente tá com o ouro bem próximo do Rabadon, velho. Então eu vou aí... É pro Rabadon, mano. Pra ter muito dano nos caras, velho. Puxar mais um pouco aqui e fechar o Rabadon. A gente tá sem o Kha'Zixão agora, né? Então dá uma complicada. Se ele tivesse caído... É, voltou. Se ele tivesse caído depois de pegar o Drake tava de boa, né? Era a nossa alma. Mas tá suave. Vamos voltar à base. Tamo com 10 kills na mão. Mas dá pra pegar mais ainda, né, velho? Dá pra pegar mais. Tranquilo, tranquilo. Tamo bem forte. Beleza. Rabadon fechado. Agora sai da frente que a gente vai amassar, mano. E Asso fez itens de resistência mágica, mano. Miserável, né, velho? Miserável. O Dekaiser tá ali no bote. Pior que ele, sola ela, mano. Vou ficar junto com ela, velho. Eu não vou ficar sola com ele, não, mano. Vai que eu subi na aí pra te ajudar, Zaya. Relaxa. Uma wardzinha aqui. Ele tirou a cara, então... Eu vou ficar lá pra ajudar os caras. Morgana deu um flash shoot bom ali. Ganhamos a fight, né, velho? Ui, a Sanger errou. Tá de boa. O Yasso deve tá chegando aqui no bote. Chegou no bote. Pasco agora, hein? Pior que a Morgana foi pro outro lado. Beleza. Caraca, que lentidão, velho, nessa barreira, mano. Tá bem que eu tinha a Red, mano. Morreu. Os dignos sobrevivem. E dava pra dar GG aqui, tá ligado? Apesar que vai voltar dois caras. Mas esse inibidor, pelo menos, dá pra pegar, né? Vamos lá. Pegar esse inibizinho aqui do bote. E a Zaya vai conseguir bater naquela T2 lá no top. Mano, eu acho que vou até meter um louco aqui, hein? Vou até meter um louco aqui, ó. Beleza. A Miltor já morreu. Morreu também. Os dignos sobrevivem, rapaziada. Não tem como, mano. É a Kayle, velho. Late game, mano. Nível 18. Essa torre aqui vai cair. E a outra também, hein, mano? Ih, vai dar pra dar GG, na real? Deixa eu matar a Kayle, a Kayle, né? Que só de sacanagem. E aí, Aço, vem. Vem. Vem, Aço, vem. Ah, isso daí, rapaziada. Então, se você gostou, se você se divertiu, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam dessa build insana da Kayle, rapaziada. O Guinsoo ficou muito maneiro nela, mano. Um salve especial e meu muito obrigado pros membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti e Vitão. Pro monge Ferraz e pro mágico Henrique Rojas. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Biosito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. E aí, ative o Biosito pra vocês.